Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo e mais um vídeo de atualização do Valorant pra vocês, dessa vez com o patch 8.03, que tá chegando nessa quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Galera, esse patch aqui vai deixar muita gente feliz, obviamente, por conta das skins do VCT. Cada equipe que tá lá nas franquias vai receber sua própria skin, sua própria cápsula exclusiva, que vai ter ali uma skin de classic, um chaveiro, um card e um spray também. Então a gente vai dar uma olhada em todas essas mudanças do patch e também das novas skins aqui nesse vídeo de hoje. Já deixe seu like aí, que é muito importante pra apoiar nosso conteúdo e se inscreva no canal também, se você ainda não tá inscrito, ajuda demais todo o nosso conteúdo aqui também, beleza minha gente? Então, vamos lá galera. Primeiramente a gente vai começar pela atualização em si. A gente tem aqui as atualizações de agentes. Primeiramente, o Breach teve novas falas sendo adicionadas de interação com o Gecko, a Deadlock e o Harbor. Vou tá deixando um linkzinho na descrição, caso vocês queiram ver quais falas são essas, mas é uma atualização bem básica, não tem nada demais, né? E aí o Chamber, galera, depois de toda aquela situação que a Riot praticamente matou a gente, agora eles começam aos poucos tentar reviver o agente, né? Então o Chamber teve um buffzinho aqui, é pequeno, mas mesmo assim já ajuda um pouco. A Caçadora de Cabeças, né galera, que é a pistola dele, teve o preço reduzido de 150 para 100 créditos, já era o valor antigo, né? Se você lembra bem. Aí a gente tem a Tour de Force, que é a ultimate dele, né galera? A Sniper teve a taxa de disparo aumentada de 0.7 para 0.9. É uma melhoria útil, inclusive tá passando aí na tela pra vocês uma comparação, né galera? Do Chamber bem antigo com o do patch atual e também com o do patch que virá agora, que é o 8.03. E dá pra perceber que o Chamber bem antigo ainda assim era muito mais veloz que esse novo patch, mas galera, é assim que tem que ser, né galera? O nerf tem que ser aos poucos e não do jeito que eles fizeram no Chamber, de tipo, nerfar todas as habilidades de uma vez de um jeito absurdo, tirar unidade da habilidade. Mano, bizarro. O que fizeram com o Chamber foi algo insanamente bizarro, inclusive já fizeram com outros agentes também, né Sage? Fez também com a Sage, né Riot? Mas enfim, enfim galera, essa foi a atualização em relação ao Chamber. A gente teve aqui então atualizações de recursos de esportes, né galera? Que temos na aba equipes, a possibilidade de compra dos pacotes pra apoiar a sua equipe favorita por lá, né galera? Dentro do game. E caso você compre as cápsulas que custam aí em torno de 2.400 VPs, 50% desse valor vai diretamente ali pras equipes que você tá comprando. Então se você comprar a cápsula da Fúria, 50% da grana que você colocou ali tá indo pra Fúria. Comprou a cápsula da Vitality, 50% da grana foi pra galera da Vitality. Então você também tem que pensar nisso se você quiser apoiar um pouco mais o cenário brasileiro. A gente tem três opções ali, que é no caso a Fúria, MIBR e a Loud, né? Obviamente. A gente também tem a Sentinels, que tem o brasileiro Nelsassi. E também temos a Leviathan, que tem o Aspas, né? Então dá pra você pensar em pegar se você gostou da skin também. Inclusive, na minha opinião aqui, passando agora a minha opinião, galera. Eu sei que a grande maioria das pessoas vai discordar de mim. Eu acho um exagero serem 33 skins diferentes pra você pegar lá. Galera, 33 skins, tá ligado? E cada cápsula, gente, é 2.400 VPs. Se você for fazer um cálculo básico aí, mano, dá muito VPs se você quiser ter todas as skins. E por que eu falo, cara, em ter todas as skins? Porque no Valorant não é possível comprar skins exclusivas depois que elas saem da loja. Então a Riot meio que força você a comprar agora, porque se você não comprar, você não consegue mais elas. E no máximo, mesmo que eles deixem essas skins disponíveis, né? Pro futuro, galera. Você não vai poder pegar o chaveiro que tem agora, o cardzinho que tem agora, que tem alguns cards insanos, inclusive. Então isso tudo pra mim é um erro por conta disso, galera. A Riot, às vezes, vacila demais nesse sentido. Cara, é tudo exclusivo? Mano, o valor é absurdo. Pra você pegar e você ter a conta completa, eu, por exemplo, tenho minha conta completa até agora. Todas as skins exclusivas que saíram, eu tenho nela. Então minha conta é super valorizada por conta disso. Se eu fosse vender algo que é proibido, eu sei que é, mas as pessoas fazem, né, galera? Minha conta seria bem valorizada nesse sentido. Agora, não tem nem como comprar duas, três classics, mano. Pra que você vai comprar classic, velho? Um monte de classic, não faz nem sentido isso, tá ligado, gente? Então, na minha opinião, é um erro da parte deles. Eu seria mais adepto a uma situação de que você pode comprar a skin e aí dela você transforma nos times. Eu acho que seria melhor. Daí essa opção sempre ficaria ali dentro do game pra você fazer esse upgrade, né? Então, você comprou a skin ali, seja pelos 2.400 VPs mesmo. Veio a skin ali da classic. E aí você tem a opção de, sei lá, você quer pegar a da Loud, você paga ali mais 300 VPs pra transformar ela pra Loud. E aí depois você quer pegar uma da MBR também, você paga 300 VPs e transforma ela na MBR. Eu acho que seria melhor algo nesse sentido. Até porque aí você compraria uma skin e teria a opção de pegar qualquer time que tem ali nas franquias a partir daquela skin. E não você comprar 33 skins de classic diferentes caso você queira uma coleção completa. Isso aí daria uma fortuna em mais de 3 mil reais pra você fazer isso. Então, é só uma opinião aqui. Não sei se vocês concordam ou não comigo. Se vocês gostaram do modelo em que veio essa parada das franquias. Eu acho que os cards e os chaveiros também deveriam ser mais padronizados e não algo diferente de cada um. Mas entendo ser, né, galera? É uma arte que foi feita ali. E eu sei que se sair, não vai ter mais como comprar, né, galera? Infelizmente, dessa vez, vai passar aqui por mim. Não vou estar pegando nenhum, provavelmente. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui no trailer então. Vocês já deram uma olhada aí enquanto eu ia falando, né? Mas a gente vai fazer um react aqui agora também. Eu deixei na edição pra vocês já irem vendo enquanto eu falava. E aqui dá pra gente reparar algumas, né, peculiaridades da skin, né? Acho que é interessante a gente dar uma olhada nisso. Vamos lá. Ficou bonita a skin. Eu gostei. Tem algumas muito bonitas, né, mano? Ó, reparem no áudio dos disparos. A inspeção ali bem legal, né, da Cloud9. Tem os chaveiros aí. O chaveiro tem uma espécie de ledzinho. E eu, sinceramente, não entendi o porquê que alguns, ou a grande maioria, dá pra falar dessa forma, são chaveiros com led branco, né? E não a cor da equipe. Ficou meio esquisito. Olha isso, mano. A maioria é branco. Tinha heretics ali. Mas é isso, né? Trailerzinho bem bonito também. A skin ficou bem legal, galera. A skin ficou bem legal mesmo. Mas é aquela coisa, né, galera? Pra investir nelas, é uma grana violenta e aí eu já acho que complica um pouco, né? 33 skins de Classic. Cara, se a Riot tivesse um mercado ali, né, pra gente comprar a hora que quisesse, não estaria nem falando isso pra vocês, né? Porque aí, pô, quer pegar depois? Você pega lá depois. Não tem uma grana agora? Deixa pra pegar daqui três meses. Mas não tem, né? Vou passar rapidinho aqui nelas, né, galera? Pra vocês irem vendo também aqui por imagem, né? A gente tem as skins. Vou até sair aqui. Vou me dar licença e sair aqui da câmera. Pra vocês verem melhor, né? Todas as skins aqui, pessoal. A da Cloud9 ficou bem bonita, na minha opinião. E aqui é mais uma questão, né, de vocês gostarem das cores ou não, né, galera? Vai ter skins que vocês não vão gostar tanto. Vai ter skins que vocês vão gostar mais por conta da cor. A da Fnatic aqui, eu que gosto bastante de laranja. Cara, ela tá sensacional. A gente tem a da Loud aqui no verdinho, né, galera? Que também é uma boa opção, né? Cara, essa aqui da T1 tá muito bonita. Branco com vermelho. A da MBR também ficou bem legal. Combinação azul com amarelo barra dourado, né? A da Nave ficou legal. A da Energy tá muito parecida com a da Fúria. Paper Rex, pra quem gosta lá de uma cor mais rosinha, né, galera? Também é uma boa opção. Enfim, a gente tem aqui as skins. E aí vai depender de cada pessoa gostar delas ou não, né? E aqui a gente tem os cards, né, pessoal? Também vou passar neles aqui. Vamos passando um por um pra gente ver. Esse da Nave aqui ficou bem padrão. Esse da T1 aqui com o Samurai e Arqueiro ficou legal demais. A gente tem aqui... Cara, eu nem faço ideia de que time seja esse aqui. Vou ficar devendo. Temos aqui da Energy, ficou bacana. Da Zeta ficou bem simples, né, galera? Temos aqui o da Koi. Cara, olha que sensacional esse card da Koi, mano. Um dragão com um peixe dentro e tal. O da Fúria, galera. A Pantera aí, né? O cardzinho ficou bacana da Fúria também. Temos aqui o da Genji, eu acho. Que é esse tigre. O tigre com... Mano do céu, velho. O cara tá usando... O tigre tá usando o bagulho do Dragon Ball, velho. O radarzinho lá do olho. Que pega... Média... Média o poder. Você tá maluco, velho. Carmine Corp, eu acho, aqui. Nesse aqui. Ficou legal até. Da Fute. Mais ou menos, né? Temos aqui da EG. Bem simples. O que mais que a gente tem aqui? Time é esse aqui, galera. BBL? Pode ser? Não sei, né? Sem ladrões. Olha os sem ladrões aí, velho. O cara vai roubar a marmita, né? Sem ladrões vai roubar a marmita. DFM. Temos a Paper Rex. Legal esse aqui da Paper Rex, hein? PRX. Tá que tá. Esse aqui ficou bacana também. O da G2 tá legal, mano. Tá bem bacana. Da Cloud9, mano. Tá muito bonito. Tá simples, mas tá muito bonito. É a marca, né, galera? Nuvens. Cloud é nuvem, né? Pô. É isso. A gente tem aqui da Bleed, eu acho. Eu acho que esse aqui é o da Bleed, mano. Pelo B ali na bandeira, mas não dá pra ver muito bem, não. Temos aqui a Fanatic com o casaquinho do homem. Interessante. Ficou legal também. Da Sentron ficou bem simples. Nada demais. Da Heretics também. Não achei nada demais. Pra mim, né, galera? Ah, não. A BBL é esse aqui, galera. É o da Coroa. Eu não sei qual que é aquele outro lá, não. Então. A gente tem aqui o da Crew. Ficou bacana. O da Crew também. Temos aqui o da Leviathan, né, galera? Um samurai aí. Com sua katana e um dragão lá atrás. Bacana. Temos aqui o da Team Secret com o pinguinzinho. Temos a Liquid. Olha o cavalinho da Liquid, mano. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é a cara do Vavá, mano. Ficou bem legal. Temos aqui o da Global Esports, né, galera? Org indiana aí. Bem bacana esse aqui também. O da MBR. Tá interessante, mas não tem nada demais, na minha opinião. A gente tem esse aqui que... Cara, DRX pelo X aqui do casaco. Pode ser. Tem alguns cards aqui que, mano, mal dá pra ver de que time é. Eu achei isso meio estranho, sabe? A gente tem aqui o da Vitality. Abelha aí e tudo mais, né, galera? Tem o logo aqui também, mas tá bem escondidinho. Mas é a Vitality. Ah, tem ali atrás também, né? Mas é a da Vitality. Dá pra ver. Tem aqui o da Talon. Olha que sensacional isso aqui da Talon, mano. Nossa. Ficou da hora demais. Temos o da Loud, que esse aqui não tem como você não ver que é da Loud, né, galera? Assim como o da MBR e da Fúria. Tá destacando bastante, né, galera? Ou o nome do time, ou o logo, no caso, da Fúria lá em cima, né? Você consegue ver a Pantera muito bem. Então, acho que é algo mais ou menos nesse sentido. Tem alguns cards aqui que é difícil de você reconhecer, velho. Claro, às vezes é porque você não conhece tanto a equipe. Pode ser, galera, mas... Tipo, esse aqui é da Jindy, mano. Não sei, mano. Eu sei que é da Jindy porque eu vi que era da Jindy. Agora, o que isso aqui aponta ser da Jindy? Eu não consigo dizer, velho. Eu realmente não consigo dizer. Mas é a minha opinião, né, galera? Tem alguns aí que ficam meio esquisitos. Mas é isso. O que vocês acharam aí dos cardzinhos? Mano, tem um mais legal que o outro. Tem alguns cards muito legais mesmo. Tipo, de algo de outro nível. Mas acaba ficando caro aí no final das contas. E aqui tá os chaveiros, né, galera? Que eu mencionei pra vocês. Que a maioria tá no branco, né? Esse LED branco aqui. Sem ladrões. Poderia tá no branco com vermelho. Tá só no branco. Aí a gente tem o da RX aqui que tá azul. Mas a gente tem aqui o da Cloud9, galera. Podia tá naquele azulzinho bem clarinho, que é legal. Da Bleed, que é vermelho. Podia tá vermelho. Não tá. Eu não sei, mano, por que fizeram isso. A maioria branco. Olha só, velho. Tá meio esquisito. Tá ligado? Olha só. Por que tá tudo branco? E pelo visto é isso mesmo. Tá tudo branco. Não tem o que fazer. Da Vitality, tá todo amarelo. Por que não tá com o branco junto? Dessa vez faltou o branco. Então eu fiquei meio confuso, galera. Alguns teriam cores aí vermelhas. Tipo da Sentinus, da T1. A Liquid, que teria um azul mais forte com dourado. Quem sabe tá sem nada. A PRX, né, galera? Que teria aquele rosa. Também tá sem nada. Então eu fiquei confuso. Eu tô confuso, na verdade, ainda. Porque alguns têm cores e a maioria não. Mas é isso que veio aí pra gente hoje. E aí, só pra gente finalizar aqui o nosso vídeo de hoje, temos uma nova coleção MK7 Liberty chegando em breve, né, galera? A gente tem essa coleção aqui que vai ter uma baioneta. Então é interessante aí pros amantes mais de CS, né? Aquele... Ou COD também, Battlefield e tal. Pessoal que gosta mais de armas reais, né, galera? A gente tem, então, na coleção uma Guardian, uma Judge, uma Operator e uma Vandal. Dá pra ver que é uma skin bem militar, né, galera? Até pela variação que ela tem, né? A gente pode ver aqui uma variação mais verdinha. Depois a gente tem uma variação mais... Tipo camuflagem de deserto. Depois uma camuflagem nevada. E aí a gente tem, por último, uma camuflagem mais azul, né? Mas essas três primeiras aqui dá pra ver que é bem militar, né, gente? É uma coleção interessante. Vamos ver o que vai vir aí de efeito e tal nessas skins. Mas é isso pelo vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo, galera. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like. Se inscrever no canal também se vocês ainda não estão inscritos. Ajuda demais todo o nosso conteúdo. E a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho